Hoje nós vamos cantar para a deuda das entuselhadas, Maria do Bagasso. Ai vem, vem seu moço, ai vem ver quem sou eu, ai sou eu Maria do Bagasso, que por amor um dia já morreu. Ai vem, vem seu moço, ai vem ver quem sou eu, ai sou eu Maria do Bagasso, que por amor um dia já morreu. Confioso ela tem a todos, não ama mais nenhum, foi por sofrer bastante, ai por um homem que um dia lhe matou. Ai é que lá no seu isenho ela plantou cana de fita, ela é Maria do Bagasso do alto da Bela Vista. Lá no seu isenho ela plantou cana de fita, ela é Maria do Bagasso do alto da Bela Vista. Era meia noite em ponto, foi bater o palma na sua porteira, todo mundo com carinho chamava pela bagaceira. Era meia noite em ponto, bater o palma na sua porteira, todo mundo com carinho chamava pela bagaceira. Lá no seu canavial, onde ela é cida com a alteza, todo mundo com carinho chamava pela bagaceira. Lá no meu canavial, onde ela é cida com a alteza, todo mundo com carinho chamava pela bagaceira. No alto da Bela Vista, onde ela é uma alteza, abre as portas da usina, a altez chegou a bagaceira, abre as portas da usina, que chegou a bagaceira. Ela é Maria, Maria, ela é Maria, Maria, ela é Maria, Maria, seu moço, ela é Maria do Bagasso. Ela é Maria do Bagasso.